E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui falar um pouco de futebol feminino, o futebol feminino que até teve uma boa notícia nesses últimos dias com a confirmação de que a Band vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, que se soma ao fato de que a Globo vai transmitir a Copa do Mundo feminina e até houve o lançamento de figurinhas da Copa do Mundo feminina, que será disputada agora em junho na França. Então são boas notícias para o futebol feminino em relação à exposição na mídia, principalmente no Brasil. E aí se soma um fenômeno que tem ocorrido na Europa, de grandes clubes europeus estarem investindo pesado em times femininos, Barcelona investindo pesado, os grandes times da Inglaterra, Arsenal, Chelsea investindo pesado em times femininos para tentar até alcançar o Lyon, que é a grande potência, a grande força do futebol feminino no mundo hoje. E isso tudo aí representam, são ótimas notícias, né? E no caso da Europa, por exemplo, grandes públicos, né? Jogos, o Wanda Metropolitano lotando para ver um jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona, o Sam Mames, o Atlético de Bilbao, lotando para ver um Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid, jogos na Inglaterra também lotando estádio. Então há um movimento, há um movimento claro aí, de as pessoas começarem a curtir essa ideia, entenderem um pouco que o futebol feminino existe, é legal, pode ser divertido, vale a pena incentivar. No México também tem um fenômeno muito forte, né? Que a gente acaba não vendo tanto, porque a gente não vê tanto resultado em campo, porque a seleção mexicana ainda é fraca, mas Tigres, Monterrey e América, os Chivas um pouco menos, estão investindo também muito na divulgação do futebol feminino, a Liga Mexicana passa na TV a cabo, e jogos também lotando, os estádios do Tigres, do Monterrey, do Estádio Azteca também, alguns dos maiores públicos da história do futebol feminino são de jogos da Liga Mexicana. Então isso é tudo muito interessante, mostra aí, são boas notícias, mas isso também significa uma oportunidade, e uma oportunidade que tem que ser bem aproveitada, porque se não for bem aproveitada pode até virar, pode até não ser pior, mas pode ter uma queda, né, se não aproveita a oportunidade para crescer. Quais são essas oportunidades? Primeiro, no caso dos clubes que estão organizando partidas femininas, em estádios, até promovendo como evento, inclusive semana que vem agora, o Corinthians já anunciou que vai jogar contra o Iranduba, do Amazonas, no Paquembu, o Corinthians que até já fez jogo na Arena Corinthians, agora está fazendo jogo contra o Iranduba no Paquembu, quer dizer, um jogo que já não é mais aquele jogo escondido, que normalmente era num campo lá, sei lá onde, que ninguém sabe direito onde é o jogo, não, é no Paquembu. O Iranduba é um exemplo, é um grande exemplo aqui no Brasil, né, de um clube que tem um time masculino, mas o time feminino tem muito mais projeção, um time feminino que chega a levar bons públicos na Arena da Amazônia, em jogos importantes, então, até levou a Libertadores lá para Manaus, no ano passado, então, tem em todo um movimento, e esses times, no caso do Iranduba, no caso do Corinthians, mas também no caso dos times lá da Europa, tem que aproveitar esse momento para formar um público, né, não adianta só montar algum jogo, fazer uma baita divulgação desse jogo, mostrar, fazer com que as pessoas se mobilizem, as pessoas vão ver esse jogo, lotam o estádio, e no final das contas, acaba virando aquela coisa da pessoa foi por I, foi só porque todo mundo estava falando sobre o assunto no momento, porque ficou o negócio ali, o movimento, legal, ficou tudo uma onda lá de vamos ver o jogo, e pronto, vê o jogo, depois aquilo tudo se perde. Não, aquilo tem que ter uma continuidade, tem que usar esses momentos em que chamou a atenção, em que muita gente foi ver, para ver se daquelas 50 mil pessoas que foram no Vanda Metropolitano, se de repente você consegue fazer com que de 50 mil, 10, 15 mil virem um público fixo do Atlético de Madrid, ou no caso do Atlético de Bilbao, ou no caso do Arsenal, ou no caso do Manchester City, no caso de qualquer time. Fazer com que 10, 15 mil pessoas virem público fixo, virem um público fiel da equipe feminina. Claro que o ideal seria que a equipe feminina tivesse o mesmo público que a masculina, mas sendo realista, isso ainda é um passo lá para frente. O passo agora, é conseguir colocar 10, 15 mil pessoas no estádio fixo, todo jogo, média de público ali, daí você consegue já fazer até trabalho de vender ingresso de temporada, você consegue até fazer várias ações comerciais, ou ações de relacionamento com a torcida, voltado ao time feminino. E isso é muito importante, o time feminino passa até uma previsão de faturamento mais fixa ali, então o clube consegue ter mais um som de investimento que precisa fazer na equipe e tudo. Isso é fundamental. Então não se pode perder essas oportunidades, não pode virar um evento isolado. Ai, que legal. Como aconteceu no Brasil de vários jogos da seleção feminina, chegaram a lotar, chegou a lotar Maracanã no Pan, chegou a lotar Mineirão e Maracanã nos Jogos Olímpicos, chegou a lotar... Chegou a lotar Paquembunha em um torneio amistoso, o Uberlândia também lotou, aqueles torneios que a Band, na época do Luciano do Vale, organizava. Chegou a lotar estádio para ver a seleção feminina, mas não houve uma continuidade, não houve um trabalho para que algumas daquelas pessoas virassem um público e começassem a entender, a admirar e a seguir o futebol feminino. E isso é fundamental em médio prazo. Claro que no curto prazo esses super eventos ajudam, muito faturamento, muita gente. Mas no médio prazo, criar uma torcida, criar um público que acompanha aquele time feminino. Porque de repente não tem dinheiro para ir no masculino, porque é um ingresso mais caro, porque é um ingresso mais concorrido. Então vai no público feminino, um jogo que tem uma média de público vai ser mais baixa, então de repente é um pouco mais tranquilo. E vai acompanhar aquele time, porque isso faz girar. Isso vai motivar o clube a investir no time feminino, como já tem ocorrido, mas manter esse investimento ou até aumentar, oferecer para a equipe feminina a mesma estrutura que oferece para a equipe masculina, de qualificação de comissão técnica, de departamento médico, infraestrutura de centro de treinamento, tudo isso. Alguns clubes já têm, inclusive os times usam o mesmo centro de treinamento, é o caso do Barcelona. Então, isso tudo é muito bom. Tem que ser aproveitado. No caso do Brasil, acho que tem um segundo passo aí, que daí o caso do Brasil também está muito ligado, não é tanto ligado a público no estádio, é mais ligado a público que potenciou a televisão, porque são essas notícias de jogo passando na Band, de jogo passando na Globo, na Sport TV, aí quem vai dar mais exposição. A ESPN passou jogando ano passado, as finais do Campeonato Paulista, por exemplo. Então, nesse caso, o que precisa haver de todo mundo que de alguma forma vai se envolver com isso, daí falo de comissões técnicas, clubes, atletas, jogadoras, jornalistas que forem cobrir, e até o público, que quando for assistir, tem que entender algumas coisas, tem que entender, quer dizer, quem trabalha diretamente, especializado já, como atletas, já entende isso, mas passar essa informação para frente. E o jornalista que está no meio do caminho, também entender isso, quando o jornalista, se ele não for alguém que está especializado no futebol feminino. Entender que o futebol feminino não é o futebol masculino. Pode parecer meio óbvio falar isso, é óbvio que não é, mas tem gente que acha que é, ou acha que é. A régua de medir é outra. Então, por exemplo, a gente não pode falar que um jogo feminino, de qualquer esporte, é isso que eu estou falando, vale para qualquer esporte, mas estou falando especialmente do futebol, vale para qualquer esporte. Não dá para falar que o jogo feminino tem baixo nível técnico, porque as atletas não realizam as mesmas coisas que os jogadores homens. Porque são corpos diferentes, tem toda uma história de desenvolvimento técnico, tático e atlético diferente. Então, as possibilidades que o jogo oferece são outras. Então, assim, o futebol feminino não é um outro esporte. O futebol feminino e o futebol masculino são o futebol. Os dois são o mesmo esporte. Mas eles são praticados de forma diferente. Então, as mulheres, elas vão ter outras, tem uma outra realidade, todo um outro contexto histórico na formação delas, e até um histórico físico, que faz com que o jogo seja diferente. do mesmo jeito que você quando vê um jogo de basquete, ainda que enterrada seja muito legal, enterrada no jogo feminino é uma coisa muito mais rara. Até tem se tornado um pouco mais comum nos últimos tempos, com o surgimento de umas jogadoras bem altas. Mas não é muito a pegada do basquete feminino. A graça do jogo feminino de basquete é outra. Do mesmo jeito que a graça do vôlei feminino é outra. É um jogo com menos força, com ralis mais longos. Isso pode ser divertido. Isso pode ser legal. Você tem que aprender a olhar isso. Você não vai querer ver aquelas mega cortadas no meio da rua, no meio da quadra ali que caem lá no chão. Não é esse o jogo. Você tem que entender que a graça do jogo é outra, porque a característica principal, as virtudes do jogo são outras. Recentemente teve um copo do mundo de basquete feminino. Não é só futebol, é basquete feminino. E não vai ter home run, porque as garotas não conseguem rebater com tanta força. Não vai ter home run. Agora, o jogo foi muito bom. Os jogos foram muito bons, porque eram jogos até de mais técnica em alguns momentos, porque como você não tinha as garotas não tinham tanta força, elas usavam muito, tinham que usar muito mais técnica na rebatida para posicionar as rebatidas e conseguir avançar. Então, os jogos até foram de bom nível técnico, isso porque muitas atletas eram garotas mesmo, garotas universitárias, ou atletas do softball que tinham jogado beisebol na juventude e estavam voltando para o beisebol para aquele torneio, nem eram profissionais do beisebol. Então, isso ocorre também com o futebol feminino. Não dá para querer uma intensidade de correria ou força a algumas coisas assim como a gente vê no masculino. São outras coisas, mas a graça é outra. E é preciso entender isso. É preciso perceber, aprender a, vendo o jogo, identificar o que você vai se divertir naquilo, porque os jogos têm um bom nível sim. Isso significa que você nunca pode dizer que o futebol feminino tem baixo nível técnico? Não, você pode. Mas o nível técnico do esporte feminino você tem que ser medido com ele próprio e não com o nível técnico do masculino. Então, por exemplo, a gente pode chegar e ver um jogo da seleção brasileira feminina agora e o jogo vai ser, assim, um jogo de repente é ruim. Você fala, ah, essa seleção tem baixo nível técnico. Você pode dizer sim. Agora, você não vai dizer que ela tem um baixo nível técnico porque você está comparando com a seleção do Tite. Você tem que dizer que a seleção feminina tem baixo nível técnico porque a seleção feminina do Brasil era melhor há um tempo atrás. porque o trabalho do Vadão não está dando certo, porque a seleção tem perdido vários jogos. Até um vídeo que eu fiz aqui sobre isso é um absurdo. O Vadão ainda está no cargo. Se ele fosse da seleção masculina já tinha sido demitido fazia muito tempo. Então, o nível da seleção brasileira feminina hoje não é bom. Espero que, de repente, o time se acerte milagrosamente até a Copa do Mundo. Mas, teoricamente, não é bom. Então, você pode dizer que o nível da seleção feminina não é bom. Mas não é porque ela é pior que a do Tite. É porque ela é pior que ela própria do que a própria seleção feminina há um tempo atrás. Ou porque ela é pior, muito pior que outras seleções como Estados Unidos, como Alemanha, como França, como Inglaterra, como Espanha, Canadá, Japão. Entendeu? O Brasil está atrás de muita gente hoje e não estava há um tempo atrás. Então, o Brasil caiu. Você pode falar que a seleção tem um nível fraco. Mas tem que comparar com isso. Agora, por exemplo, a seleção dos Estados Unidos vai dizer que ela tem um nível técnico fraco. Olha o jogo aí. O nível técnico da seleção dos Estados Unidos é superior ao da seleção masculina. Por que você tem que medir a seleção masculina dentro do universo do futebol masculino? E o futebol masculino dos Estados Unidos tem um nível técnico muito mais baixo do que o feminino, que é a ponta, um dos três melhores do mundo se não for a melhor. Então, você tem que entender que o nível técnico se mede pela própria realidade dentro da própria modalidade, o que ela oferece. então é preciso aprender até a apreciar isso. Quem for acompanhar os jogos, tentar ver os jogos com mente aberta para entender isso, para entender que é um futebol mostrado de outra forma, com outras coisas, outras coisas que podem ser mais divertidas do que você está esperando e outras menos divertidas, mas é uma outra forma de se apresentar. Porque não dá para cobrar que as jogadoras façam o mesmo que os jogadores homens. Eles são pessoas de corpos diferentes, de histórico diferente. Muitas vezes, as jogadoras, elas tiveram uma iniciação futebolística com 10, 15 anos, 10, 11, 12 anos. No masculino, o garoto teve iniciação lá com 5 anos, ele já estava batendo bola já com alguma frequência. Isso muda. O treinamento que ele teve muitas vezes no masculino é com um técnico, treinadores especializados. No feminino, muitas vezes, é jogando no meio dos garotos, jogando com técnicos que estão acostumados a trabalhar com homens, não estão acostumados a trabalhar com mulheres. Então, não sabem fazer treinamentos específicos para desenvolver melhor a técnica, a habilidade de alguma garota. Então, quando essa garota cresce, ela tem um... não é mais dificuldade, mas assim, ela teve um desafio ali na formação que ela tem que recuperar. E essa recuperação começa mais tarde, porque não há ainda toda uma estrutura. e tudo isso que está acontecendo agora talvez leve a gente a ter essa estrutura, mais times femininos se montando, escolinhas de futebol que já trabalhem melhor times femininos, coisa que já existe, mas ainda é muito pouco. Então, quem sabe no futuro a gente veja até todo um universo do futebol feminino ali mais profissionalizado do que é hoje. De qualquer forma, acho que o futebol feminino tem um grande momento, quem trabalha com ele precisa aproveitar ele bem, para passar para o público, para um público que vai mostrar curiosidade, vai mostrar boa vontade de querer entender aquilo. Então, esse público tem que ter todas as condições de perceber o quanto aquilo é legal. Porque, eu vou dizer uma coisa que eu mesmo, eu mesmo, quando vi futebol feminino, quando começou a passar, tudo, eu vi o jogo, tudo, legal, você gosta de ver qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer esporte, óbvio que futebol feminino vão me interessar. E era legal, tinha algumas jogadas legais, a Roseli fazia uns golaços lá pela jogada da seleção. Mas eu só percebi o quanto aquilo era diferente porque numa Copa do Mundo eu estava em viagem a trabalho pela Suíça e estava tendo, eu nem trabalhava com esporte na época, e foi durante uma Copa do Mundo feminina. E eu vi um jogo da Alemanha contra a Suécia, eu acho, na TV alemã, na TV suíça de língua alemã. Não dá para entender nada do que eles estavam falando. mas eu fiquei vendo o jogo e até por talvez não entender o que estava acontecendo eu comecei a prestar atenção mais no jogo em si, por não entender as narrações, eu prestei atenção no jogo em si. E deu para perceber que tem toda uma complexidade, o jogo era sério, a gente às vezes via futebol feminino ainda muito como uma coisa quase recreativa, não, o jogo é sério, o jogo tem esquema tático, o jogo tem toda uma complexidade ali e eu comecei a perceber, pô, aquilo é um outro universo, que é um universo interessante que está se profissionalizando e que tem nível técnico. Eu só não posso achar que o nível técnico bom do feminino é um jogo igual ao masculino, porque não é para ser. Não é para ser assim. Ele tem a sua própria graça, a sua própria diversão, suas próprias virtudes e seus próprios defeitos. Tá bom? Mas é isso, então. Queria só deixar esse recado aqui para o vídeo desse fim de semana. Nesta segunda eu vou participar do debate é só para lá no Desimpedidos, então não vai ter vídeo comentando nada da rodada do Brasileiro. Eu normalmente nem faço tanto, né, mas não vai ter porque eu vou comentar lá no debate é só para ali toda a rodada, tá bom? Então é isso aqui. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, comente aqui embaixo e é isso, então. Ah, e se quer começar o futebol feminino aí, acompanhe o trabalho das Dibradoras, por exemplo, o Dibradoras é um site, está dentro do UOL, que é especializado em futebol feminino também, então lá tem ótimas informações, ajuda muito a entender, se está querendo se abrir um pouco para esse universo, acompanhe o trabalho delas, entre em contato com elas também para, de repente, ganhar mais informações, receber mais informação de coisas que vocês estão querendo aprender, tudo porque vale a pena, é muito legal, o universo está crescendo e vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o momento, tá bom? Um abraço e até mais.